Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um Mr. Tart Bola pendurada na parede do quarto Estrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time E se ele perder, que dor imenso, crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdido Lendo para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O goleiro é um homem de elástico Os dois aguerros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida De futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O meio campo é a partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques O meio campo arugada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL